Fomos testemunhas de Jeová Olá, meu nome é Daski Eu me sensibilizei com muitas histórias aqui As pessoas estão vindo a público, vindo falar sobre esse tema Então eu também vou falar sobre o que eu passei lá dentro E eu espero que alcance as pessoas que precisam estar escutando isso Que elas não se sintam sozinhas Que Deus não te abandonou de você ter saído de uma instituição religiosa Tire isso da sua cabeça, tira pensamentos horríveis da sua cabeça Que te doutrinaram há por muitos anos Arranque essas correntes de você Porque eu também tive esses pensamentos horríveis, essas correntes Então tira esse peso de você Aqui vai meu relato pessoal do que eu vivenciei dentro das testemunhas de Jeová Bom, a minha mãe conheceu as testemunhas de Jeová quando eu era criança Só que devido a uma série de fatores Naquela época ela não ingressou dentro da religião Então ela resolveu viver a vida dela Passou-se um tempo, ela casou novamente com outro homem E aí eles decidiram que iam ingressar na testemunha de Jeová Então com meus 9 para 10 anos nós mudamos de estado E minha mãe falou Vou procurar novamente aquele lugar que eu estudei Eu quero estudar a Bíblia Eu quero... Tudo envolve a sede de conhecimento A sede de pertencer A sede de Deus Então as pessoas procuram a religião Para poder suprir essa sede espiritual E foi o caso da minha mãe Para suprir a sede espiritual dela Ela procurou os testemunhas de Jeová Para ter o estudo bíblico com eles E no início Tudo é muito bonito, né? Seus instrutores te vestem Seus instrutores te ajudam com comida Seus instrutores ajudam você com seus filhos Com uma louça É muito bonito Nossa, de fato Ajudaram muito a gente E minha mãe batizou Juntamente com o meu padrasto Batizaram E eles foram ingressando primeiro E eu era criança e ainda estudava E de início passamos muita dificuldade Por causa da mudança de estado Então passamos muita necessidade E um casal muito amoroso De serro ministerial e pioneira Se compadeceram da nossa situação E cederam a gente morar Numa parte de cima Que eles estavam construindo Da casa deles Até se resolver financeiramente A minha família Conseguir pagar um aluguel por conta Então a gente morou nessa casa Enquanto eu era estudante E minha mãe já ingressava no campo Então essa pioneira Que a gente morava na casa Ela era minha instrutora Ela treinava Minha mãe também juntamente Minha mãe mesmo sendo recém batizada Você é treinado Quando você é estudante Você está aprendendo Sobre como que funciona Os ensinamentos As interpretações dos textos Que eles têm Sobre a Bíblia Então você vai aprender O que que é a organização O que que eles acreditam Então você ser estudante Primeiramente faça isso Você vai aprender Que eles não acreditam no inferno de fogo Você vai aprender Que Jesus não morreu numa cruz Que Jesus morreu numa estaca Você vai aprender Que que Deus Que que Jeová Acha sobre você aceitar o sangue Vai aprender sobre Algumas profecias E é ali que você vai Aprendendo um pouco Sobre o que que é o pensamento deles Com relação a interpretação Dos textos bíblicos E aí você vê a diferença Das outras religiões nisso Porque antes de contar O que eu passei lá dentro Com a minha família Eu estou explicando brevemente Como que funciona o ensino Esse ensino só é a ponto do iceberg Mas essa pontinha já é o problema Para vir anular O que um ex-membro passa Porque quando você Não quer mais servir A essa organização Você deixou de servir O próprio Deus Você deixou de De estar com Deus Porque eles se enquadram E igualam a Deus O corpo governante Não pode ser questionado Não pode se falar deles Porque você está falando Do próprio Deus Jeová Falar das pessoas Que vivem lá dentro É perigoso Porque você está falando Do povo escolhido De Jeová São membros imperfeitos Mas a organização Mas a organização É perfeita Esse é o bordão Que funciona lá dentro Então comentar aqui É complicado Então por isso Que antes de contar O que eu passei Eu estou explicando O entendimento deles Quando alguém vem aqui E conta Seu relato pessoal É como se Tivesse que anular O que eu passei Porque eu não estou Mais dentro desse lugar Eu Nessa casa Que eu cheguei Para morar lá De favor com a minha família Com o servo ministerial E a pioneira Que era a minha instrutora Eu cheguei um dia Mais cedo da escola E já subi Para a casinha de cima Que era a nossa E estava esperando A minha mãe voltar do trabalho Esse dia Esse servo ministerial Não sei por que Chegou mais cedo Também em casa E Pegou Falou assim Isabelle A sua mãe está te chamando Eu achei estranho Mas eu desci a escada Para ver o que estava acontecendo Quando eu desci a escada Gente Esse homem Estava do jeito Que veio ao mundo E se mastu Para mim Na minha frente Com 12 anos E passar por isso Não é fácil Porque Eu fui Molês Com 6 para 7 anos De um pai De uma amiguinha minha E Passar por aquilo Pensar Meu Deus Ele Ele fala na tribuna Ele é servo De Deus E fez isso Comigo Foi muito difícil Porque eu tive que conviver Com ele Esconder isso Até poder sair Dessa casa Porque Como a minha família Não podia Pagar aluguel Eu tive que Esconder isso Desculpa gente É muito difícil Falar sobre isso Porque Eu escondi isso E eu me escondia dele Para não acontecer de novo Porque eu não queria Passar por aquilo de novo Mas os olhares dele Era nojento Para mim Era nojento Que eu passei Naquela casa Então eu esperei Sair da casa Para poder contar Isso para minha mãe A minha mãe Muito relutante Não quis acreditar Que um servo de Jeová Faria isso Comigo Entendeu Ainda mais Que ela era muito grata A esse casal De ter tirado a gente De uma situação De financeira Ajudar Então Envolveu a gratidão Dela Mas eu também Eu era filha E ela Era muito cega Na organização Então jamais Pensou Que isso acontecia Dentro da organização Ela chegou a comentar Numa visita de pastoreio Com alguns anciãos Na época Mas os anciãos Falaram que era Uma situação complicada Porque não tinha testemunhas Era a minha palavra Contra a dele Que deixasse Nas mãos de Jeová Que era a melhor coisa Se fazer E brevemente Quando você É orientado Por esses anciãos Que são as estrelas De Jesus Na mão de Jesus Então você acata Esses conselhos deles Então por anos Eu tive que conviver Com o pedó Dentro da congregação Fazendo discurso Dirigindo o campo Na época Se dirigia Estudo bíblico É Né Eu tinha um estudo De livro Na terça-feira Que antes Era três reuniões É Então Normalmente A vida dele Seguiu normal O pensamento deles De punição É quando Uma pessoa é desassociada Então ou seja Ah Ele foi punido Por Jeová Porque ele foi desassociado Isabelle Então o que ele fez Com você Jeová puniu já Mas gente O homem Ficou solto O homem foi pra outro estado E ele ficou jurado de morte Na minha cidade Porque ele fez a mesma coisa Com as meninas da rua Da casa dele E ele cometeu atos Nojentos Com o próprio Animal da casa dele Então vocês acham Que esse homem Recebeu A devida justiça Só porque ele foi desassociado E o povo da organização Não pode falar mais com ele Esse foi meu relato Do que eu passei lá dentro Eu vou até encerrar Porque tá até escurecendo já Eu comecei esse vídeo de tarde Mas é isso gente Qualquer dúvida que vocês tiverem Eu tiro as dúvidas aí Nos comentários Você que passou por isso Não se calem Denuncie Fale aqui Pra as pessoas Saberem o que acontece A diferença Ah isso acontece Em todo lugar A diferença É que não somos Incentivados a denunciar Muitas das vezes Pra poder manter A fachada De que é algo Diferente Da católica Da adventista Ah vamos Vamos abafar Aqui entre a gente E isso tá sendo Investigado Lá fora Tá sendo Investigado aqui no Brasil Muitos crimes foram ocultados Pra se manter a aparência Essa é a diferença Dos outros lugares Que acontece isso Tá bem Gente muito obrigado E eu espero que esse vídeo Alcance as pessoas Que precisam escutar isso Que não se sintam sozinhas Inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Faça a sua parte Para ajudar outros Tchau 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 Tchau